Música Segue nossa cobertura aqui na Balada Túnel, no nível do nosso querido amigo Will Pinheiro, Mundo GTV e nós estamos com ele, que hoje vai ser DJ Alexandre Frota. Como que tá, bebê? Tô ótimo, graças a Deus. Mais um dia na túnel, mais uma noite, né? Na túnel. Essa casa que representa tão bem todo o movimento, né? Uma casa de 32 anos, é o templo da música. A gente gosta muito de vir aqui, eu, minha esposa, Fabiana, os amigos. E hoje comemorando o aniversário do Will, uma noite especial. Vários DJs vão se apresentar e eu fui convidado e vamos lá. Um super convite, uma super presença. Você que é um cara que sempre defendeu os valores, os direitos, a liberdade de expressão, a liberdade de ser quem somos. E a Túnel, o teu imenso prazer de te receber aqui, o público que tá assistindo a gente também. E a gente só tem que agradecer a sua presença. E deixa um beijo pra essa galera e muita energia positiva aí. Obrigado por todo o carinho, obrigado pelas palavras. Cuidem-se, mas vamos curtir a vida, celebrar a vida, porque a vida passa muito rápido. Então a gente tem que curtir e aproveitar bastante. Um beijo grande, fiquem com Deus e obrigado. E é isso, obrigada, frota. E é isso, gente. Segue a nossa cobertura aqui no Mundo GTV Balada Túnel. E vai ser maravilhoso. E vai ser maravilhoso.